Salve galera, Arcanjo aqui. Galera, então dando continuidade aqui ao nosso detonado. Esse aqui é o episódio mais interessante, acho, aqui do detonado, mais diferente, que agora a gente vai fazer aqui a dungeon mais difícil do jogo, né? A parte mais complicada aqui do jogo. O nosso time aqui vai ser a Ellen, que é um bebê, nível 1. O Merlin, que acabei de upar ele ali na última torre. O Knight, que também tá nível 1, então, né? E o Iki também que tá nível 1, e eu acho que eu vou upar eles um pouquinho aqui durante a própria dungeon, né? Não sei se vai dar pra upar mais de um. Como realmente fortes aqui, a gente tem o Lugia pra tá ajudando aqui, nosso dragão de gelo. E a gente tem também o Kayn também pra tá ajudando aqui, no que a gente precisar. De cara aqui, eu já vou sumonar o Kayn aqui, porque os primeiros andares dessa torre geralmente são os andares mais cascagrossas e mais complicados. Então, vamos lá. Partiu. Beleza. Aqui a gente já tem esse primeiro andar aqui, esse Boas Vindas. Eu já usei a skill do Kayn aqui de explosão e já mandei pra conta do Papa aqui os inimigos. Vocês podem ver que eles aguentam um dano absurdo. O Kayn até upou aqui, então vocês podem ver que não é brincadeira aqui. Vou sumonar aqui um outro agora. Vou sumonar o Merlin, que ele não é tão forte quanto o Kayn. Mas acho que dá pra dar uma ajudinha aqui. Vamos lá. Opa, o raio dele destruiu aqui mais do que eu pensava até. Beleza. Primeiro, os dois andares concluídos. Vamos nessa. Não tomei nenhum ataque aqui, então nem sei quanto de dano esses inimigos conseguiriam... iriam conseguir tirar de mim aqui. Provavelmente quantidade razoável. Essa coptrice aqui é uma facinha de roubar, mas ela só dá 200 de Gold, né? Então não é tão útil. O Flame Demon acertou um ataque ali no Merlin, filho da mãe. Adoro esse ataque de raio ali. Faz um estrago absurdo. Beleza. Aqui acho que a melhor coisa é parar o tempo e usar ataques em área. Assim, desse jeito eu vou conseguir dar dano em todos eles de uma vez. Acho que esse aqui já foi pra conta do Papa. Esse aqui também. Aqui o perigo não é nem os inimigos serem muito rápidos, olha. O problema é que eles são muito fortes, então eles têm muito HP e eles dão muito dano também. Tem que tomar cuidado. Apesar de que eles não conseguiriam nem encostar em mim ainda, por enquanto. Beleza. Opa, tomei. Tomei e ainda fiquei tento aqui. O bom é que essa espada aqui tem a habilidade de encher o nosso HP pra cada ataque que a gente dá, né? Então cada inimigo que eu mato aqui acaba enchendo uns 20 pontos de HP. Cada ataque que eu acerto aqui é um pontinho a mais de HP. No final das contas acaba fazendo muita diferença. Ainda mais porque as espadas do jogo atacam bem rápido. Esse um pontinho de HP aqui acaba sendo bem interessante. Se fosse mais que um ponto ia ser bem overpower essa espada aqui. Apesar do que eu achar que ela já é meio overpowering. Prefiro ela do que a Laser Blade. A Laser Blade a gente ia conseguir mais um pouquinho de dano. Mas não ia ter todo esse efeito de encher vida. Opa, olha o dano que bacana. 180 de dano ali, um ataque. Esse inimigo aqui tem muito HP. Vocês podem ver. E esse ali nem é o ataque dele que dá mais dano. Defesa perfeita. Não sei se eu consigo roubar ele aqui. Gostaria que ele fizesse um ataque que permite eu roubar o item dele. Que é o pulo. Esse ataque é perigoso. Esse agarrão dele dá muito dano. Beleza, estamos seguindo bem aqui. Ok. Vou usar o raio aqui para eliminar. Esses inimigos fracos. Ficar mais defensivo aqui. Porque o dano do Ciclope Vermelho aqui machuca bastante. Olha. O HP indo embora. Vou invocar aqui o Kayn. Ou melhor, vou invocar o Lugia. E o Lugia vai dar cabo aqui de finalizar eles. O que eu vou fazer aqui? Vou congelar eles. Vou usar o poder do Lugia aqui para estar congelando. Eu congelei. E agora que ele congelou, vou meter a porrada aqui. Mesmo assim, ele não morreu. Ele estanca bastante. Vou usar aqui a skill de bombas dele. Porque essa skill aqui dá bastante dano nesses inimigos grandes. Mas eu acho que eu gostaria de ter dado mais dano. Pronto. Tá morto. Olha, já estou com a metade da vida. Vocês viram que não é brincadeira não essa parte. Vou usar o ataque do Lugia aqui para dar um dano bacana nesses inimigos. Apesar de que eu gostaria de ter dado mais dano. Mexer um pouco meu HP aqui para escrever ele de roubar a vida. Estou esperto aqui. Opa. Beleza. Beleza. Aqui nem estou contando os andares. Qual andar que a gente já está? 40. Diferente da outra torre em que a gente tinha os andares de descanso. A gente tem os andares de descanso nessa daqui. Só que elas são muito menos de descanso do que as outras. São andares perigosos. Vou usar uma poção aqui porque eu tenho 3. E o limite no inventário é 3. Então vou usar até 2 aqui. Vou pegar essa daqui. Beleza. Aqui a gente tem uns Blaze Phantoms. A skill do Articul não ajuda muito nessa parte aqui. Como não está sendo tão necessário utilizar ele por enquanto. Eu vou invocar aqui o Wiki. Acho que o Wiki serve. Vou estar utilizando o Wiki aqui para... Fazer um Strap. Simplesmente para estar upando ele. Prontinho. Ele é um dos nossos novos bebês. Beleza. Acho que daqui dá para fazer sem precisar... Invocar um demônio mais forte. Do nosso time. Opa. Beleza. Tirou um pouquinho de vida. Mas acabei enchendo a própria vida atacando eles de novo. Essa espada é maravilhosa. Deixa só eu ver que lado que eu quero que ele evolua. Eu quero que ele evolua para a direita aqui. Então... Para a direita e depois para a esquerda. Então eu posso juntar cristais de espada e depois cristais de lança. Opa. Calma rapaz. Bora. Vamos lá. Ataca aí. Os cavaleiros são chatos de enfrentar porque... Você só consegue dar dano neles quando eles abaixam a defesa deles. Beleza. Alguns fishmains. Alguns fishmains bem tankers. Opa. Page morto. Ó. O dano deles na gente até que não é tão alto. Felizmente. Dá para encher o HP só neles aqui. Estou achando estranho que eles não estão dropando tanto cristais. Nossa. Isso é engraçado. Droparam bem pouco os cristais. Ok. Alguns maguinhos aqui. Mais uns cavaleiros chatinhos aqui. Opa. A gente só consegue roubar esse cavaleiro aqui quando ele faz isso. Quando ele dá esse ataque ali do fogo com escudo. Mas não é tão útil ficar roubando ele porque ele dá 500 de ouro. E ouro no jogo depois de um tempo a gente meio que solta. Vou colocar o... O Ike aqui no modo de defesa. Porque ele tomou uma lapada ali do cavaleiro e quase morreu. A gente também tomou uma ali perdendo 200 de HP. Então... Tira bastante vida. Aqui eu vou ter que invocar alguém para me ajudar. O Knight. Acho que não vai precisar fazer nada. Então vou invocar o Merlin. Porque qualquer dano que eu tome de graça aqui pode acabar prejudicando. Até que foi de boa. Achei que ia ser mais difícil. Vou invocar de novo aqui o Ike. Nem que acho que vou invocar aqui o Knight. Vamos ver se eu consigo estar matando alguns inimigos com ele também. No caso do Knight. Eu quero que ele vá para a esquerda. Então não são cristais de espada que eu quero pegar com ele. São cristais de lança. Vamos equipar aqui a Shalve Souris. Opa. Pronto. Já upou. Beleza. Cada inimigo aqui é um level para ele. Porque ele estava nível 1. Então... O tanto de XP aqui ele vai pegar aqui rapidinho. Ele vai calcular. Então... Então... Essas... Toxinhas aqui. Às vezes é bom quebrar. Porque geralmente elas tem algum itemzinho útil. De cura, né? Um franguinho assado. Alguma coisa do tipo. Já está fazendo diferença não utilizar a espada aqui, ó. Por conta da cura que a espada vai fazendo na gente. Beleza. Já upou mais. Como ele estava a nível baixo, né? Ele acabou de nascer um bebezinho. Bebê do tipo lutador. Tipo de batalha. Ele ainda estava... Ó, nível 27 já. Ok. Essas caveiras vermelhas não tem como eu destruir. Mas elas não são necessárias de serem mortas. Porque a gente está avançando na pele. É só tomar cuidado com os ataques dela e já. Pronto. Beleza. Agora vamos ficar vindo as caveiras vermelhas para atrapalhar aqui. Mas... O geral está tranquilo. Não trouxe o mago que é... Tem a skill de estar matando elas. Dois. Opa. Desligoso. Tem que tomar cuidado aqui para não morrer. Epa. Uau. Me machucando bem aqui. Usei a skill ali Nossa, ele tomou uma, tadinho Morreu Beleza, vamos invocar o próximo aqui Deixa eu ver quem pode nos ajudar Acho que o Luke A torre começa a mostrar as garrinhas dela aqui Deixa eu me curar aqui Vou usar aqui Duas poções Beleza, preciso usar a skill dele aqui pra finalizar o cavaleiro Cadê o cavaleiro? Tá atrás de mim Bate aqui, bate Só consigo dar dano nele quando ele me bater Ele tá enrolando pra me bater Bora Parece que ele pensou Não adianta bater nesses esqueletinhos Bora, querido Ataca aqui Filho da mãe Tá enrolando pra me atacar Pronto Tem mais caveiras vermelhas Beleza, aqui é entre aspas O descanso da tela, né A gente consegue pegar uns coraçãozinhos aqui E a gente pode também matar os inimigos com um demônio E pegar os coraçãozinhos com o outro Se a gente quiser também Olha que legal Droppou uma poção Ok Estamos no andar 29 Estamos indo muito bem aqui E aí Beleza, por enquanto Tá facilitando, esse andar aqui não é tão treta igual os outros Vou invocar aqui o Knight, pra ele recuperar um pouco da vida dele Pegando esses cristalzinhos, esses coraçõezinhos aqui, tadinho Ok Vou invocar aqui de novo o Caim, pra gente estar finalizando esses inimigos aqui Como eles são grandes, o poder do Caim vai ser perfeito pra utilizar contra eles Só a gente carregar e vir bem aqui no meio Prontinho Ele até o ponto de nível De novo, vou utilizar o poder dele aqui de novo Vem cá no meio, vem, vem aqui Estão correndo de mim aqui Deixa eu invocar o Lug aqui Vou voltar a usar a espada que eu tava usando antes, pra ela curar um pouco meu HP aqui Esse efeito dela aqui de dar 1 de HP por cada ataque acaba sendo muito útil Cada inimigo acaba recuperando 10, 20 pontos de HP Isso foi um inimigo muito tanker, né? Pera 30 Só esse inimiguinho aqui, ó Só nessas porradinhas aqui já recuperou absurdamente Ganhamos 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 Beleza, aqui tem uns unicornozinhos Uns cornozinhos Uns cornozinhos Uns corninhos Beleza, andar 22 Vocês podem perceber que o andar mais treta do jogo, mais complicado São os primeiros, né? Os mais tretas da toa, os mais fortes São os primeiros andares que são os que tem os inimigos mais poderosos Os outros andares não são fáceis de forma alguma Porque são inimigos bem nível alto Estão num nível bem alto mesmo Então não são fáceis Mas também não são tão difíceis quanto Quanto os primeiros 5, 10 andares Que só vem, só vem bomba Aqui tem que matar primeiro os marinhos Já era Vocês veem que eu tô nível 83 aqui É um nível razoavelmente alto, né? Quase perto do nível máximo que é 99 E mesmo assim eles conseguem dar bastante dano em mim Opa, olha lá 117 de dano a um ataquezinho De bobeira Abertura do Opo Abertura Abertura Um Peçal Abertura Opo Um Pme Pestre Um Prontinho, limpamos, ou não, limpamos sim, mas tem atalho. Assassin Zombie. Esse aqui não dá muito dano, pelo menos. Olha o peido em nível. Como que eles servem para encher um pouco o nosso HP. Ah, perdi a poção. Angústias, que é a versão mais upgrade do Unicórnio. E um demôniozinho de Light. Opa, quase consegui roubar. Vou tacar aqui o ataque do... Poxa, errou tudo com os Spins. Beleza, então. Beleza, aqui a gente tem a versão rara dos Cavaleiros Fantasmas. Os Esgrimeiros Fantasmas. Esse inimigo aqui é raríssimo de encontrar no jogo. A gente praticamente só encontra ele aqui. Tentar roubar ele aqui. Vai lá, faz o ataque que você fez. Só dá pra roubar ele quando ele faz aquele ataque ali. Não é isso. Não é isso. Tô esperando ele fazer. Não tá difícil. Mas... Às vezes quando leva umas porradas ele aprende a fazer. Bora. Caramba. Faz o ataque de novo. Esse aqui. Só que eu não consegui roubar ele a tempo. Consegui agora. 500 de Gold. Não é muito útil. Não é muito útil, mas é só pra marcar. Ele dropa o Light Wind também que é bem útil. Que é o anel que protege contra dano de luz. Aqui é só farmar agora um pouco de HP. Epa. Calma lá. Na verdade não foi bem assim. Tem que tomar cuidado que esses zumbis aqui dão bastante dano. Tô querendo pagar pra ver. Ok. Mais angústias. Epa. Deixa eu recuperar a minha vida em vocês rapazes. Tem alguma coisa na tocha aqui. Nada não. Qual andar que a gente já tá? Andar 13. Beleza. Todos mortos já. Vamos ao andar 12. Contagem regressiva agora. Pra terminar tudo. Me envenenou aqui. Mas. Nada de mais. São muitos lagartinhos aqui. Ó. Ah. Saco esse veneno. Ok. Vamos ao próximo andar. Vou usar o especial do Lugia pra ele me curar um pouco aqui. Décimo andar. Faltam só 10 agora. Não. Posso usar as bolsões que eu tenho aqui. Eu tenho quantas. duas. Posso usar duas. Duas. Vida HP. Máximo de novo. Opa. Surpresa. Surpresinha né. Vamos. Vamos. Beleza. Acabou que só o Lugia e o Caim sozinhos conseguiram me carregar pela torre aqui basicamente. Vamos. Faltam. E o Caim eu nem usei tanto. Fiz ai só nos inimigos que eram mais overpowers man. O oitavo ali. as caveirinhas vermelhas são complicadas porque não tem como matar elas eu não sei que a gente vai com uma skill específica para matar elas partiu parece que agora elas vão aparecer em todos os andares no final ok, passamos aqui a gente tem algumas arpias beleza, as arpias tem um item raro que daria para a gente roubar o problema é que elas são chatíssimas de roubar elas tem que dar um ataque específico caraca, ela tem um ataque específico de agarrão no jogo que não é esse e aí depois que ela der esse ataque a gente tem que conseguir sair do ataque dela e conseguir roubar ele em seguida como ela não está muito afim de colaborar vamos seguir beleza tem um head over aqui uau, também que eu esquivei ali esse ataque é doido bastante pronto é, o ogro vermelho de longe acho que é o inimigo do jogo que mais tem HP tem bastante dano também muito perigoso o esquivar ali porque esse agarrão dele é bem perigoso beleza, terceiro andar opa, já cheguei tomando na cabeça que é uma chuva desses inimigos aqui vão para encher corações olha a quantidade de corações que já apareceram vou até pegar o knight aqui e vou pegar os corações com ele porque ele está morto coitado pronto tem que tomar cuidado porque eles dão muito dano pronto morreram todos fizeram um estrago aqui no meu HP caixinha de leite beleza aqui a gente tem o Vampire Plot que é um dos itens mais raros do jogo e a gente só consegue pegar esse item roubando o chefe mais forte do jogo o último chefe do jogo que é o Draco que a gente não enfrentou ainda beleza aqui a gente vai ter também o inimigo mais raro do jogo que é a caveirinha dourada caveirinha feita de ouro epa deixa eu matar os outros bichos aqui beleza aqui essa caveirinha dourada aqui ela também dropa o item mais raro do jogo que é o Miracle Egg sempre que a gente destrói ela ela dropa o Miracle Egg acho que eu consigo matar ele mais rápido aqui se eu usar o Caim mas ele também tem uma quantidade absurda de HP a gente tem que ficar um tempão batendo nela pra conseguir matar vou até utilizar aqui ó mil mais quase mil mais mil já foi mais de 3 mil de dano praticamente 4 mil de dano 5 mil de dano 6 mil de dano ah acabou demorei muito pra soltar e agora aqui é só fazer a festa vou colocar o Lúbia pra me ajudar e é só ficar batendo nela aqui agora que ela tem um HP bem grande ela é resistente a Dark então não adianta eu ficar batendo muito com essa espada bater com o Rien que ele vai dar mais dano nela se tivesse uma arma de fogo aqui acho que a fraqueza dela é fogo morreu morreu Miracle Egg que é o item mais raro do jogo é o inimigo mais forte mais raro do jogo e os dois itens mais raros do jogo principalmente o Miracle Egg o sangue do Drácula é raro mas não é tanto beleza galera completamos aqui a torre mais difícil do jogo a dungeon mais difícil do jogo não tivemos tanta dificuldade porque a gente está forte já e o nosso dragãozinho está forte também e porque a gente não está no modo hard do jogo no modo very very hard a gente está no modo normal no modo padrão do game vou sair aqui e aqui a gente vai estar teleportando para o teleportando não né a gente vai estar saindo para o Garibald Temple que é o terceiro mapa do jogo a gente está aqui no Garibald Temple se eu olhar aqui o floresta de Fiji Gramut a gente já está com 100% e acabamos de completar aqui as duas dungeons mais difíceis do jogo como recompensa a gente ganhou o Miracle Egg que permite a gente fazer o machadinho número 29 que esse machado aqui é o machado raro que a gente consegue fazer no jogo e com ele a gente consegue estar fazendo o machado do cabeça de abóbora a gente consegue estar completando aqui algumas coisas e está fazendo a arma que é necessária para a gente estar liberando o demônio secreto que é o demônio cabeça de abóbora beleza galera então vou estar encerrando esse episódio por aqui acho que é um episódio até um pouquinho longo por conta que a dungeon completa aqui nesse episódio valeu e até a próxima